Simbora, signos de câncer, leitura de tarô pra vocês, cheirosinhos de minha vida, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter, sua leitura intuitiva, sua leitura temporal, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, rede vizinha, as duas, tá? Tem pensamento e sentimento, dele ou dela, todos os dias, te aguardo lá, simbora entrar nessa energia linda, linda, linda que é a sua, hoje tem canalização, viu? Hoje tem canalização, amores de minha vida. Então simbora entrar nessa energia linda, cheirosinhos. Meu Deus, tem alguma coisa que você tá querendo muito que você vai alcançar. O que é que hoje, hoje, o que é que você mais quer, o que é que você tá esperando, você terá? Que nossa, gente, nossa. Tem alguém com saudade, tem alguma coisa a ver com cachorro ou animais, sabe, de estimação. Não sei se você conversou com essa pessoa sobre isso. Essa pessoa tá, assim, é, com a cabeça baixa, tá? Mas a conexão, o elo, alguma coisa, parece que essa pessoa tá vendo alguma coisa, tá observando alguma coisa sobre você, sobre a sua vida. A sensação que eu tenho é como se essa pessoa estivesse fazendo uma busca, uma pesquisa, tá hipnotizado. Gente, essa pessoa tá hipnotizada por você, hipnotizada. Até cansou aqui, sabe, cansou, 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 parou, pensou, tendo ideias e vindo atrás. Porque, assim, ó, você trouxe pra mim que é uma pessoa cansada de relacionamento triangular, tá? De pessoas que se entregam com facilidade, de pessoas que vão embora, de pessoas cheias de bagagens, de pessoas que vão traições, é uma pessoa que tá extremamente cansada desses tipos de relacionamento. E pode ser um amigo, uma amiga, adapta a sua realidade. Então, é alguém que tava com bloqueios, mas desbloqueia todos eles. Tem alguma coisa relacionada à cura no teu financeiro? Sucesso no teu trabalho? Chegada de pessoas, tá? Aqui tem gente que no trabalho alguém falou assim, depois eu volto, depois eu te dou uma resposta. E aí essa pessoa volta com a resposta positiva. Encerramentos aqui foram necessários esses dias, tá? Pessoas que encerraram, pessoas que disseram adeus, pessoas que falaram que não ia pra algum lugar. Foi muito necessário isso, viu o signo de câncer? Extremamente necessário. Aqui eu vejo que você tá cansado ou cansada de alguém relacionado à casa, né? Ou então alguma amiga, um amigo ou um colega de trabalho que vocês precisam trabalhar juntos. Eu vejo você cansada, né? A energia de cansaço. Se você tá fazendo tudo só, você precisa olhar pra isso, viu o signo de câncer? Se tem alguma coisa que tá muito só pra você, você precisa observar, tá? Alguém vai te mandar mensagem? Você vai ver alguém se abrindo aí pra você? Aqui eu vejo a cigana falando que vai trazer oportunidade pra você depois de cortes. Então, assim, houve cortes e agora terá grandes oportunidades, viu? Você vai superar um relacionamento que você teve que carregar sozinho ou sozinha. Você tá pensando assim que tá doendo tanto, que tá te fazendo tanto sofrer uma situação, só que você não tem noção, assim, ó, como estalar de dedo e tudo. A energia toda. Tem gente aqui que já tá se arrastando, assim, pra mais de 10 dias. Depois que essa pessoa fez uma manipulação com você, você começou a se arrastar, se arrastar. Mas parece que, tipo, amanhã você acorda de bem com a vida. Já viu aquela música? De bem com a vida, de bem com a vida, vou sorrindo, vou dançando, não sei o que lá, brincando. De bem com a vida. É assim que você vai acordar, gente. E, ó, sem dores, sem esse sufocamento, sem essa pressão que você mesmo tá fazendo com você, sem esses pensamentos negativos, tá? E alguém se distanciando da sua vida, porque você estará feliz. Ver você feliz vai ser um fardo pra essa pessoa e essa pessoa não vai se portar, viu? Ah! Deu uma oportunidade aqui pra alguém. Alguém que vai se aproximar de mansinho. Alguém que vai chegar chegando. Alguém que vai querer falar com você. Alguém que não viu borboletas no estômago, não, mas ela viu um negócio tão bonito. Uma energia tão gostosa, sabe? Alguém que pode chegar aí um dia de chuva, mas também pode ser, assim, um dia de chuva que pra você vai ser como tá no sol, na praia, entendeu? Essa chuva também pode simbolizar alguém que chega pra você depois de... Você viu que eu tirei aqui e não percebi? Só percebi agora, ó. Tinha que tirar essa, né, gente? Fala sério. Bora ver essa também. Alguém que chega pra você depois de uma tempestade na sua vida. Sabe quando a espiritualidade quer trazer um presente? É assim que eu vejo. A espiritualidade te dando um presente. E falando assim, signos de câncer, dê uma chance de conhecer novas pessoas. Dê uma chance a essa pessoa que tá se aproximando de você e se trate bem, tá? Se trate bem, não se trate mal. Se for um novo relacionamento, comece a se tratar bem pra que essa pessoa trate você bem também. Então já começa mostrando pra ele ou ela, ó. Eu me trato bem, eu não aceito menos que isso, tá? Mas aqui é alguém que está querendo muito ter uma conversa com você. Possivelmente no dia que você assistir essa leitura. Porque eu vejo vocês assim, ó, juntinhos. E no outro dia... Gente, olha como se bate essas duas imagens. Não vamos pegar pelo símbolo da carta porque eu olhei agora e vi a imagem. Olha como vocês vão ficar radiantes com a aproximação de alguém aqui. E a espiritualidade falando câncer se dê a oportunidade de ser feliz, viu? E muito feliz. Bora lá pra área guti-guti gostosinha do tarô. Leitura particular na descrição do vídeo tem o link, tá? Simbora, 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 amores de minha vida. Vou canalizar. Então assim, ó. Agora a gente tá na área do amor mesmo, né? A gente falou um pouquinho de amor aqui. Mas agora a gente tá na área do amor. Vou canalizar, tá? Alguém. Então pensa em alguém. E aí depois eu vou canalizar relacionamento. Tá? Mas agora eu vou canalizar assim uma mensagem de alguém que você queira. Então pensa nessa pessoa, traz essa pessoa aqui pra Fê e simbora. Tudo que eu puder fazer, tudo que eu puder te dar, eu te darei. Te darei o sol, te darei a lua, dias na praia, dia na natureza, banho de chuva. Tudo que eu puder fazer pra que a gente tenha um relacionamento de muito sucesso, pra que a gente fique longos anos juntos, pra que a gente tenha filhos, pra que a gente tenha cachorro, pra que a gente tenha uma família feliz, eu irei fazer. Eu já manipulei muito nessa vida, sabe? Eu já fiz muitas manipulações com os outros relacionamentos. E essas pessoas, nenhuma delas ficaram. Todas as pessoas que eu tentei manipular, eu tive. Tive aí até um relacionamento de muitos anos, mas nenhuma delas ficaram. Com você não. Com você eu não vou manipular. Com você eu vou deixar as energias fluírem. Tô cansado? Tô cansada? Tô. Tem algumas coisas aí que me cansam, sabe? Tenho bagagens? Tenho. Mas eu também sei que vou soltar todas elas com você. E tem gente aqui que já até soltou, já deixou de ir embora. Deixo uma velha versão minha, de uma pessoa que foi sofrida, traidora, ou traída, a maioria traída, tá? De uma pessoa que foi traída, muito traída e enganada, ir embora pra a minha nova versão. Alegria. Porque foi isso que eu encontrei. Cura. Foi isso também que eu encontrei. Vontade de vencer na vida, vontade de ser cuidado, saudade, meu Deus. Eu nunca senti tanta saudade, igual eu sinto quando estou sem você. Vontade de refazer todas as vezes que percebo que posso perder você. Vontade de me refazer pra não perder você. Agora, o que você nunca soube de mim, que eu vou te contar agora, é que alguém que era minha outra personalidade, quando eu te conheci, eu deixei ele ir embora. Você não merecia. Você merecia o meu novo eu. Você não merecia o meu antigo eu. Então, por isso que você ouve falar coisas minhas do passado, e você pensa e fala Ai, mas eu não vejo assim. Eu não a vejo assim. É porque esse eu do passado, eu deixei ir. Só por causa de você. Ai, meu Deus. Essa foi muito guti-guti. Fala sério. Fala sério, Brasil. Não sei se foi a mais guti-guti, mas que eu senti assim. Sabe aquela pessoa que teve necessidade? Uma pessoa reclamona, uma pessoa chata, uma pessoa cheia de bagagens. Uma pessoa que foi traída, ou que traiu e não trai mais. Não quer trair mais, luta pra não trair. Sabe? Uma pessoa que, pra maioria aqui, foi muito enganada, foi traída, desconfia de todo mundo. Essa pessoa deixou essa energia embora. Deixou essa energia, sabe? Essa outra personalidade, deixou isso, essas bagagens, todas irem embora. Quando começou a namorar. Aqui não é nem quando te conheceu, pra maioria de vocês, tá? Se você conheceu recentemente, essa pessoa vai fazer isso quando começar a namorar com você. Porque aqui vai ter namoro, viu? Pra maioria de vocês. Bora lá. Você que tá num relacionamento normal. Quero que tudo comece a dar frutos e crescer na nossa relação. Então, por isso que eu estou me doando e tô fazendo algumas outras coisas que eu não fazia antes. Ou vou começar a fazer. Eu só não quero é cair numa ilusão. Por isso, que eu primeiro tô olhando, observando, pra depois tomar a atitude. Só que pra você, que pode pensar que eu tô sem atitude nenhuma, saiba que eu estou observando. Se eu não vou entrar em uma cilada, pra o próximo passo que eu quero dar com você. Então, aqui nós temos alguém que se você tá num relacionamento aberto, vai querer fechar. Se você ainda não foi pedido em namoro, vai te pedir. Se você tá numa relação aí que não... Vai pra um nível maior. Mas essa pessoa tá olhando primeiro, pra não cair aqui em uma ilusão. Viu? Você é do triângulo amoroso. Você é cura. Você é céu. Você é luz. Você é irradia. Você brilha. Você expande a sua energia. Tem gente aqui que tem alguma coisa que você não gosta de se depilar. Tem algumas mulheres assim. Alguma coisa que você não é igual às outras. E essa pessoa adora isso. Você não é igual às outras. Você não faz aquele padrão. Você não vai, embarca nessa. Eu adoro. Encerrar com você, sair da sua vida, é o que eu preciso por causa do peso da minha. E olha que você me ajudou demais pelo peso das coisas que eu tenho. Só que eu não consigo. E o meu maior medo, meu maior medo é encerrar com você e encerrar com o que eu preciso encerrar pra correr pra você e você já ter outro. Ou você já ter outra. O meu maior medo é você encerrar comigo por causa de outro. E eu tô sentindo isso. Eu não sei se eu tô enganado. Eu não sei se eu tô enganada. Mas eu tô sentindo você indo embora por causa de outra pessoa. Aqui é alguém que quando viu você, vibrou alto, uma energia negativa, uma pessoa cheia de pensamentos negativos, tá? Muita coisa pode não dar certo. Gente, sentir uma energia ruim, como um bicho preto, alguma coisa assim. Sabe aquela... Não que bicho preto tem coisa ruim, tá? Vou até me corrigir, pelo amor de Deus. É como se eu tivesse sentido uma energia assim... Daquela pessoa que tem um monte de coisa pra te falar... Sabe a energia do corvo? Sabe que ela tem um monte de coisa pra te contar? Ela tem um monte de coisa pra te falar? De traumas, de coisas... Por isso que eu senti a energia do ruim. O que ela vai falar é que é ruim. Que já se passou. Só que ela não fala. É uma pessoa que realmente tem muitos traumas, gente. Muitos. Não são poucos, não. E é uma pessoa que sabe disfarçar. Mas na tua presença. Porque ela tem uma bagagem com outras pessoas, tá? Com você, não. Porque você tem uma energia de vibração alta. Então, essa pessoa não consegue vibrar tão baixo quanto tá com você. Por isso que pra maioria de vocês, infelizmente, É uma pessoa que tem medo de assumir um relacionamento e ser abandonado. E tem medo de não assumir essa relação, tá? De ficar. De não ficar só com você. E se arrepender e quando correr atrás, você já tá com alguém. A energia que eu senti é como se fosse uma conversa que essa pessoa gostaria de ter com você. De alguma coisa ruim que aconteceu na vida dele ou dela. Mas não fala. Aqui é alguém que já passou por traumas profundos. Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque, assim, ó. Gente que passa por traumas profundos, às vezes, machuca a gente. Viu? Ah, porque eu passei por isso. Porque não sei o quê. E aí machuca a gente. Né? E quem nunca passou por traumas profundos? Bora lá. Vocês que estão afastados. Tudo que tá vibrando de bom na tua vida, eu tô vendo. Eu tô observando. Eu tô vendo você feliz. Eu tô vendo você me dando as costas. Eu tô vendo você radiante. Eu tô vendo vitória na tua vida. E eu pensei que tu ia... Era... Vim atrás de mim. Correr atrás de mim. Que tu não ia aguentar viver sem mim. Tem gente aqui que pensou até que tu ia morrer sem ele ou ela. Eu pensei que tu ia não morrer. Que tu ia pedir a rei. Que tu ia pedir pra eu voltar. Eu tava esperando. Ia lhe judiar. Que nem eu tava lhe judiando. Eu ia judiar mais. Mais, mais e mais. Aí você deu as costas. Começou a gostar da vida que você tá tendo agora. Não quis mais saber de mim. Aqueles que não estão gostando da vida. Tá transparecendo que a vida tá boa. Que tudo tá muito bom. Eu tenho uma forte admiração por você. Mas eu também tenho o meu orgulho. Tudo que eu vi. Tudo que eu ouvi. Eu vou travar. Eu vou parar. Mas vou deixar de te desejar? Não. Não vou deixar de te desejar. Não vou deixar nunca de te desejar. Saiba que. Por mais que estamos pegando caminhos diferentes. Eu vejo crescimento na tua vida. E posso crescer também onde eu estou. Agora, deixar de te admirar e desejar? Não. E ainda vou mandar mensagem. Viu? Ainda vou conversar com você. Gente. Depois que você saiu da vida dessa pessoa. A sua vida embarcou no sucesso aí. Alguma coisa foi dando certo. E coisas foram dando certo. E pessoas foram vendo. Por mais que você pense que não. Por mais que você não tá olhando pra isso. As pessoas estão vendo você progredir. Você crescer. E essa pessoa que se afastou de você. Também percebeu que depois que ele saiu da tua vida. Depois que ela saiu da tua vida. Tua vida começou a andar. Tá? É uma pessoa que tá com orgulho. Com ego ferido. Até por causa disso. Não pode ela melhorar. E eu não. Na vida. Né? Tá com ego. Com orgulho ferido. Mas é uma pessoa que tem muita admiração por você. E que pode te mandar até mensagem esses dias. Tá? Mas se você continuar de costas pra essa pessoa. Se você ir pra lá atrás. Mandar mensagem. Ele vai julgar de você. Ela vai julgar de você. Porque você viu aqui. Né? Crunch e paquera. Você é tudo que um homem e que uma mulher precisa na vida. Você é o pacote completo. Combo completo. Você é pra casar. Você é pra namorar. Você é pra de manhã cedo sair e deixar café da manhã pra você beijar. Cheirar. Cheirar. O meu medo maior da conexão com você não é você. Sou eu. É eu não resistir. Você me abandonar. Se eu te passo a sensação de que não te quero. De que encerrei. Eu quero. E tu vai ver um grande sinal. E depois você vai ver outro direitinho pra você. Tá? Você vai ver um sinal meu. Aleatório. E depois você vai ver um. Que eu vou mandar direitinho pra você. O que eu não quero é perder você. Depois que a gente namorar. Pedir você em namoro. Certeza. Chamar pra sair. Vamos. Mas só invista em mim se realmente você querer ficar. Porque às vezes as pessoas se cansam de mim. E eu sei que eu sou cansativo. Mas se você não desistir, eu prometo ficar pra sempre. Meu Deus, que crunch é esse, gente? Esse crunch, ele não tem traumas tão profundos pra maioria de vocês. Só que ele tá cansado. Ele pode ter uma idade um pouquinho mais avançada. Ou então ele realmente só está cansado de relacionamentos que ele pensa que vai dar certo. E de alguma forma rompe. Sabe quando tá ingratando, vai namorar e rompe. Alguém se cansa. E ele tá com medo disso. De você se cansar dele. Ou dela. Então aqui é alguém que quer namorar com você. Eu tenho certeza que quer namorar, quer tudo com você essa pessoa. Mas também tem medo de você se cansar dele ou dela aqui. Viu? Vocês que estão solteiros. Tenham uma saudade de alguém que tá trazendo aí uma grande bagagem pra você. Que você vai soltar. Você não vai ficar com isso daqui não. E você já começou a soltar. Você não percebeu. Mas você já tá soltando algumas coisas aí. Deixando pra lá. Depois você vai tirar o peso. E depois você vai soltar uma energia aí. De que me traiu. Ah, tá bom. Traiu. Beleza. Eu não tô mais com essa pessoa. E o próximo é o próximo. Vou ver. Só fazendo isso. Tem três contatinhos travados. Um deles morrendo de saudade de você. Que vai se aproximar. Alguns de vocês vem uma pessoa nova, tá? Uma pessoa aí das antigas. Que já te conhecia. E essa outra pessoa que tava travada se aproxima. Mas gente. Tem gente aqui chateada, tá? Tem gente chateada. Não sei o que é. Essa pessoa eu acho que achou que ia ficar com você. Escapista. Tudo de bom. Signo de câncer. Tudo de bom. Volte pra você mesma. Porque você tem muita coisa boa pra realizar. Então você já entendeu, ó. Dê uma oportunidade. Se cuide. E o que que você tá alimentando a tua mente? De coisas boas. De grandes aprendizados. De filmes bons. De coisas que te trazem. O que que é um filme bom? Aquilo que é bom pra você. Às vezes você tá assistindo um terrorzão. Mas pra você é ótimo. Um suspense de serial. Pra você tá aprendendo um monte de coisa. Tem gente que tá assistindo uma comédia. E tá aprendendo. Então eu não vou dizer o que você deve ou não assistir. Ou ler. Ou ver na internet. Mas faça aquilo que te faz bem. Faz bem pra você. Se assistir um filme de suspense pra você é legal. Assistir uma comédia é ótimo. Ler um livro de romance é bom. Então faça aquilo que você gosta de fazer. Porque é muito sobre isso. Voltar pra sua energia e fazer o que você gosta de fazer. Beijo e cheiro. Gratidão. Te amo. Te amo. Te amo. Até a próxima.